A falia se confunde com deficiência, para os fins da convenção? Eu já havia, inclusive, anotado esse questionamento, mas vou obter a resposta muito antes. Que ótimo. Em seu preâmbulo, a convenção reconhece que a deficiência é um conceito em evolução, que resulta da interação entre pessoas com certas características e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação de pessoas com deficiência na sociedade. No artigo 1º, a convenção define que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Como vimos, a convenção se utiliza de palavras e expressões como interação entre pessoas e plena e efetiva participação desse modo, para um ser humano poder ser considerado uma pessoa com deficiência é indispensável que desenvolva uma relação com o ambiente. Nesse contexto, a condição expectativa de vida, independentemente de qualquer juízo de valor sobre a qualidade desta vida, em função de especificidades, é pressuposto para que se façam presentes todos os direitos assegurados naquela convenção e em vários outros documentos jurídicos. Assim, a escola de gente entende que, de acordo com a legislação internacional ratificada pelo Brasil, a vida fora do útero exerce uma função mediadora para que uma pessoa seja ou não considerada pessoa com deficiência e, consequentemente, pessoa titular de todo e qualquer direito. A convenção e outros documentos garantem às pessoas com deficiência a eliminação de barreiras justamente porque existe vida se desenvolvendo apesar dessas barreiras. É essa vida que a convenção, desculpem, protege. Enfatizamos, com base na interpretação que a escola de gente dá à convenção, é impossível constatar discriminação com base na deficiência quando não há expectativa de vida fora do útero. Quarto ponto. Dizer que não há expectativa de vida fora do útero é totalmente diferente para a escola de gente de qualificar o valor de uma vida. Os debates que versam sobre qualificação de vida geralmente contribuem para processos de discriminação com base na deficiência. Não é o caso da antecipação terapêutica do parto a que proposta hoje. Não estamos discutindo se esta ou aquela deficiência é bem-vinda ou não. Se é desejada ou não. Se vale ou não a pena viver com esta ou aquela especificidade. Porque este tipo de pergunta que a escola de gente diariamente combate, sequer pode ser feita no caso de anencefalia, porque não há expectativa de vida, garante a ciência e a comunidade médica. Vida não se mede por qualidade, por isso insistimos mais uma vez na diferenciação entre ausência de expectativa de vida e qualificação do valor de uma vida. A constatação da ausência de expectativa de vida fora do útero não pode se confundir ou se transformar em um debate que compara qualidades de vida. Em momento algum, a escola de gente concordaria com a proposta de uma antecipação terapêutica do parto, com base no argumento de que o desenvolvimento daquele feto na vida extrauterina não seria o naturalmente esperado em função de qualquer deficiência. Insistimos, no caso da antecipação terapêutica do parto, como está formulada hoje a questão, não haverá desenvolvimento porque não haverá vida. Porém, se há vida fora do útero, há desenvolvimento dessa vida, ainda que se trate de um desenvolvimento invisível a olho nu, imperceptível a indicadores comumente adotados. Frisamos isso porque o desenvolvimento intelectual de um aluno ou aluna com deficiência intelectual, antigamente chamada de mental, tantas vezes não é percebido pelos instrumentos de avaliação dos quais dispõem as escolas brasileiras. Como resultado dessa fragilidade na percepção da realidade, surge a conclusão equivocada de que pessoas com deficiência intelectual não teriam desenvolvimento intelectual, o que não é verdade. Então, mudam-se os indicadores para que possam dar conta da diversidade humana da infância brasileira? Não. A escola brasileira prefere mudar a criança. Mas, como isso é impossível, a segunda opção é rejeitá-la, o que acontece todos os dias. São formas de discriminação como essa, muitas vezes sutis, que a escola de gente se dedica a combater. Mas, nenhuma dessas formas, mais ou menos sutis, de discriminação está em jogo nesse debate sobre a antecipação terapêutica do parto. Tivesse um feto conencefalia, expectativa de vida fora do útero, ainda que isso só fosse possível com ajudas múltiplas para superar as incontáveis barreiras em sua relação com o meio, o debate seria outro. E a possibilidade de discriminação em função de deficiência por meio da negação do direito à vida, aí sim poderia estar presente. Mas, a partir do que foi debatido nessa audiência, concluímos que o procedimento, hoje examinado pelo Supremo, não envolve negação do direito à vida em função de deficiência, o que seria a mais grave forma de discriminação. Mude-se radicalmente a relação que a sociedade tem com a diversidade. Eliminem-se as barreiras impostas às pessoas com deficiência. Construam-se em comunidades inclusivas. Acabe-se com a falta de informação. Nada disso alteraria, hoje, o prognóstico de ausência, de expectativa de vida para um feto conencefalia. Ou seja, o debate que hoje nos reúne perante o Supremo Tribunal Federal continuaria fazendo sentido, mesmo em uma sociedade na qual a deficiência, resultante da interação da pessoa com o meio, tivesse sido um preconceito superado. E todos os direitos para pessoas com deficiência estivessem garantidos. Aproveitamos agora a oportunidade para elogiar a excelente transmissão da TV Justiça com janela de intérprete da língua brasileira de sinais, a Libra, embora estejamos sentindo falta da subtitulação, a legenda em português, que é útil a pessoas surdas que não se utilizam da Libras. E gostaríamos de aproveitar a oportunidade, senhor relator, excelência, para que haja presença de intérprete de língua de sinais, também ao vivo, nesse tribunal, em audiências públicas, para que pessoas surdas possam exercer seu direito à participação. É uma observação delicada, mas que é muito importante para a nossa organização. Sugerimos também que a TV Justiça ofereça ampla oferta de audiodescrição para pessoas cegas o mais rapidamente possível. Conclusão. Trabalhar pela inclusão de pessoas com deficiência na sociedade é defender possibilidades incondicionais de inserção em todos os espaços públicos e coletivos de debate, de lazer, de participação, de cultura, de comunicação, de interação e de vida. É lutar pela reestruturação urgente e radical de uma sociedade que precisa avançar muito para ser fiel ao que a sua legislação já prevê. Antes de encerrarmos, gostaríamos de ratificar a importância dos meios de comunicação na disseminação das reflexões sobre o tema antecipação terapêutica do parto. Todo jornalista é um potencial agente da história, um educador, um formador de opinião. E a Escola de Gente deseja que este debate, tornado público pela mídia, acentue essa vocação dos profissionais de comunicação. Que a mídia brasileira possa exercer, na cobertura dessa audiência pública, um papel para além da polarização em torno de polêmicas fáceis sobre temas que, na verdade, são profundos e delicados. A Escola de Gente entende que é função da mídia contribuir para a democratização de todas as reflexões, por mais dolorosas que sejam e que contribuem para este debate. Uma abordagem midiática, fiel às sutilezas que sustentam as diferentes expressões do modo de pensar antecipação terapêutica do parto, será crucial para que a sociedade brasileira sinta a complexidade desse debate. Para que perceba e conviva com o desconforto que ele gera. Gera um desconforto, sim. Vivemos uma sociedade discriminatória, principalmente em função de desigualdades e diversidades. Provavelmente todas as pessoas aqui presentes discriminam e são discriminadas, simultaneamente ou não, muitas vezes sem perceber. São sistemáticos os atos de discriminação com base na deficiência, difícil, entretanto, tantas vezes denunciá-los. Onde está o real investimento da sociedade? Em combater seus atos de discriminação ou, ao contrário, em disfarçá-los, em nome, por exemplo, do amor e da superproteção. No Brasil de hoje, uma criança pobre com deficiência costuma estar fora dos programas de educação e cultura da nação. Tanta dificuldade em admitir que discriminamos, entretanto, o que nos surpreende é que justamente o debate sobre a antecipação terapêutica do parto foi aquele que mobilizou diferentes setores para tratar da discriminação e da discriminação em função de deficiência, especialmente deficiência intelectual. refletir sobre a ausência de cérebro é automaticamente falar de presença de cérebro. Mas como incomoda falar de cérebro? Porque o tema nos remete a uma prática social muito conhecida, a de hierarquizar condições humanas em função da suposta qualidade de seu cérebro, de sua inteligência, das notas que as crianças tiram na escola. As famílias fazem isso, todos nós fazemos isso. Poderíamos interpretar essa prática de hierarquizar condições humanas como, sim, uma prática eugênica a qual já nos habituamos? Por que essa prática perigosamente próxima, esta sim, da eugenia, não nos mobiliza e não nos revolta? Na nossa opinião, não é tentando colocar o ingrediente discriminação, que não existe neste debate sobre a antecipação terapêutica do parto para fetos com a anencefalia, que a sociedade brasileira vai pagar seus muitos débitos com as pessoas com deficiência. Esses débitos são incontáveis, principalmente com as crianças com deficiência intelectual, consideradas por muitos especialistas em políticas públicas, ainda hoje quase que como seres de segunda categoria. A Escola de Gente deseja que esta audiência contribua para romper com a confortável ilusão de que tudo o que devemos a pessoas com deficiência é permitir caridosamente que vivam. Como se a garantia de direitos, de todos os direitos, a pessoas com deficiência fosse um debate secundário neste país. Para a Escola de Gente, não é um debate secundário e nunca será. Obrigada. Agradeço a contribuição prestada pela doutora Cláudia, quanto ao aperfeiçoamento dessa filha com cérebro, muito querida por todos nós, que é a TV Justiça. Realmente, não havia atentado para a necessidade de viabilizarmos quadro suficiente. Aqui, aqueles que têm deficiências, as deficiências apontadas, pudessem acompanhar a nossa sessão pela TV Justiça, já que nós temos no segundo andar uma sala com telão em que é viável esse mesmo acompanhamento. Sem que esse possa imaginar a prática de nepotismo no âmbito do Supremo, eu estarei conversando com aquele que me ajudou a colocar no ar a TV Justiça e que hoje é o assessor de imprensa do tribunal, o Renato Parente. Passemos agora aos esclarecimentos, com a palavra do doutor Luiz Roberto Barroso. Senhor ministro Marco Aurélio, muito objetivamente, em primeiro lugar, em meu nome pessoal, em nome da CNTS, doutor José Caetano Rodrigues, e da professora Débora Diniz, nós gostaríamos de manifestar nosso profundo respeito, profunda admiração pelo trabalho que a senhora desenvolve na escola de gente e pelo que a senhora representa na defesa dos direitos fundamentais, daqueles em relação aos quais a sociedade frequentemente não se dá conta de que devem ter direitos e devem ser protegidos. Nós estamos com um problema de tempo e eu gostaria de ser muito objetivo e apenas confirmar o entendimento do que a senhora disse. E peço que a senhora confirme se está correta a minha leitura da sua exposição. Que a anencefalia não é deficiência física e que, portanto, a interrupção da gestação, neste caso, não envolve quer discriminação, quer eugenia. Gostaria de saber se esta proposição corresponde fielmente ao que a senhora disse. A anencefalia, por conta da total expectativa de vida fora do útero, não pode sequer ser considerada um caso de deficiência, não pode sequer ser feita a observação, o questionamento, que se trata de uma negação de direito à vida e, portanto, não se trata de um caso de discriminação em função de deficiência. Muito obrigado, senhor presidente. Em síntese, anencefalia e deficiência não são vocábulos que encerrem sinonímia. São situações... Não é possível, segundo a sua visão, colocar na mesma vala as duas situações. Eu sigo o arcabouço jurídico internacional ratificado pelo nosso país. Nesse sentido, não. Embora sejam ambas situações que expressam a diversidade humana da nossa espécie. Muito bem. Doutor Evandro, pela Advocacia Geral da União. Ministro, eu parabenizo a fala da doutora Cláudia. A Advocacia Geral da União se sente plenamente contemplada com tudo o que ela expôs. Não há nenhuma dúvida. Doutor Guizzi, sou procurador da República. Também não permanece nenhuma dúvida. Obrigado. Também estou satisfeito. E os advogados me conhecem quanto à tolerância, considerado balizamento temporal para as sustentações. E não me atreveria a mutilar, pedindo que encerrasse a exposição, a mutilar o que veiculado pela ilustre proficiente doutora Cláudia Werneck, representando aqui a escola de gente. Agradeço a sua excelência a colaboração prestada e que será levada em conta pelo Supremo, Supremo personificado pelos 11 homens que, homens e não semideuses que o integram. Obrigada. Vamos agora ouvir a representante da Associação de Desenvolvimento da Família, a ADEF, a doutora Terezinha do Nascimento Verresque, médica especialista em endocrinologia, conselheira do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Bom dia, Terezinha. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, todos os demais ministros desta casa, cujo trabalho acompanhamos de uma forma muito preocupante. Eu quero fazer um reparo na minha apresentação. Eu sou professora de endocrinologia e meu nome é Ieda Terezinha. Sou professora adjunta, associada da disciplina de endocrinologia da Escola Paulista de Medicina e trabalho, sou chefe do laboratório de esteroides. Peço desculpas à plateia, basicamente, pela apresentação, pela característica mais técnica da minha apresentação. Porque, como endocrinologista, eu conheço uma intimidade desse processo da gestação, que é a chamada unidade feto-placentária. Eu gostaria de relembrar, tecnicamente, inicialmente, que a anencefalia é o não fechamento da parte cefálica do tubo neural. Eu não, é aqui, nós, será que acompanha por lá? Não, aqui. Desculpe. Ah, não, está bem, está bem. Esse não fechamento do tubo neural, ele pode ser detectado, como já foi dito anteriormente, nessa posição aqui... Eu estou sem ponteiro, o senhor teria uma ponteira? Não, está, então... E aí aparece lá, para o doutor ver? Está, está bem. Desculpem. Então, esta... Como já foi dito anteriormente, no continuum que é a gestação humana, existe, desde a formação do zigoto, um período, um período, onde passa a se formar o encéfalo, onde passa a se formar o encéfalo, e nessa situação, é possível fazer a suposição da anencefalia. Embora, como nós podemos ver a seguir, independente desta, dessa malformação, o encaminhamento dessa malformação só será detectado ao final do primeiro trimestre da gestação. A anencefalia tem uma prevalência alta, um para mil nascidos, e é quatro vezes maior no sexo feminino. A perspectiva e a expectativa de vida é variável, e nós vamos ver por que é variável. É variável porque o desenvolvimento do sistema endócrino fetal é absolutamente variável, dependente do que se forma de hipófise na base do cérebro. Então, há casos que são nascidos vivos, e esse número é expressivo, de 40 a 60%. Se bem que, após o nascimento, somente 8% sobrevive por algum tempo. Agora, aqui, eu queria chamar bem, bastante a atenção, é a respeito de como se comporta essa unidade no íntimo da vida materna, que é esta unidade fetoplacentária, aqui representada esquematicamente. Nesta, quem controlaria essa unidade? Quem controla essa unidade, sem dúvida nenhuma do ponto de vista endócrino, é o concepto, é o ser gerado. O ser gerado, ele é capaz de produzir mensageiros hormonais que afetam o processo metabólico, o fluxo sanguíneo, e até a diferenciação sexual. Essa unidade aqui, representada nesta figura, onde o vermelho representa a sangue da mãe e do feto, e a parte interna, a produção pelo embrião, nós constatamos, de uma forma esquemática, a produção hormonal importante, que parte do feto, parte do feto, neste sistema, que é a unidade fetoplacentária, onde aqui também, esquematicamente representada, dá para se constatar que o compartimento materno, mais à direita, contribui com precursores que vão ser elaborados pela adrenal do feto. Essa adrenal do feto, ela responderá, basicamente, na dependência do desenvolvimento da hipófise, que é a glândula que a coordena, que está na base do cérebro. E esses precursores hormonais, esses hormônios que são lançados, são os hormônios da gravidez. Então, essa unidade endócrina funciona desde o início da concepção, e torna-se muito evidente, a partir da placentação, onde a progesterona é produzida, progesterona é importantíssima para a imunidade, para a autoimunidade, fazendo com que esse ser estranho, a mãe não seja colocado, não seja eliminado por ser um ser estranho, e produz corticosteroides, que são os esteroides, que vão acompanhá-lo no parto, e se forem falhos, como na maioria das vezes é, levam à morte do feto. Aqui é uma representação da parte dos estrogênios, que são os hormônios que são lançados pelo feto, e que são detectados e que mostram isso. Desde o início das semanas após a implantação, somam-se os estrogênios, sendo o estriol um marcador da vitalidade fetal. No feto anencefálico, esta unidade está doente, e esta unidade não libera os precursores hormonais, e com isso, na dependência desse grau de afecção da suprarenal, esse feto sobreviverá maior ou menor tempo. Então, a unidade feto placentária está desenvolvida em graus variáveis, senhor ministro. E por isso se justifica essa resposta variável de casos de anencefalia. E esse desenvolvimento deve-se à hipófise, que é essa glândula mestra, na base do cérebro do feto. E a adrenal fetal exerce o controle geral por essa unidade. Aí, eu sou médica, professora de medicina, eu lembro os meus alunos há 40 anos, que eu fiz um juramento, um juramento de Hipócrates, onde se diz que manterei o mais alto respeito pela vida humana. Não há como dizer que não é vida humana. É vida humana, e mesmo sob ameaça, eu não posso utilizar meu conhecimento médico em princípios contrários à lei da natureza. Hipócrates está presente, esse aqui é um busto recentemente inaugurado no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Eu gostaria de refletir sobre esse processo de vida, e dizendo que ao médico cabe, como o senhor ministro colocou, cabe prevenir, cabe prevenir, cuidar e outras características da humanização da medicina, e desta pretensa humanização de sistema único de saúde. Quero lembrar de que, no nosso ambiente, os fatores que levam à construção do feto anencefálico, que é a epigenética, esses fatores não são controlados. Nós somos deficientes nos controles das águas. Toda a Europa tem o controle das águas, nós não temos. Nós não temos o controle ambiental do uso de pesticidas, e nós sabemos que organoclorados dobram as chances de anencefalia. O Journal of Epidemiology é um jornal que eu coloquei aí, que traz um trabalho sobre esses, mas eu poderia ficar falando muito tempo aqui sobre esses fatores epigenéticos, que são causadores de deficiências, e às vezes até tumores na vida adulta. O outro fator é a questão do controle do ácido fólico. O ácido fólico é essencial para a síntese dos precursores, que fazem a síntese e a metilação do DNA. Na realidade, esse fator é essencial, foi tentado pelo Ministério da Saúde, mas sabe-se que esse processo, que iniciou em anos recentes, ainda não está completamente avaliado, e precisa de sua fiscalização, e de sua avaliação epidemiológica. É preciso ter um desenho epidemiológico, como houve nos Estados Unidos, como houve em alguns países da Europa Oriental, porque é preciso que essa avaliação seja feita, porque recentemente tem sido dito que este procedimento no Brasil não foi eficaz. Não foi eficaz porque não foi, não teve o planejamento científico que deveria ter sido feito, nem o segmento desse processo de avaliação, de pesquisa sobre a sua utilização. Eu queria lembrar, terminando, que o risco de avaliar o ser humano só pela sua eficiência, é um risco a ser pensado, citando um colega do Centro de Bioética, da Câmara Técnica de Bioética, que eu faço parte do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, as imperfeições seriam intoleráveis, e na intolerância, diante do imperfeito, perderíamos a capacidade de amar. Isso diminui o ser humano. Eu gostaria de lembrar, eu tenho casos, recentemente, eu lido com uma criança que tem uma anomalia do desenvolvimento sexual, e é proveniente de uma nação indígena. Essa criança foi retirada pela avó, que não é da nação indígena, porque a mãe quis tirar seu olho, porque era vesgo, e quis matá-lo, porque ele tinha esse defeito do desenvolvimento sexual. Não voltemos à barbárie, não voltemos às nações indígenas. Eu acho que amar é uma citação muito importante. Nós temos aqui a lembrança da mãe de uma criança que chegou a nascer, o Tales, que diz que superou todos os preconceitos e dificuldades, amando o Tales. Aqui o Tales. Podemos acolher. O acolhimento que foi proposto pelo sistema de saúde, tem que ser ao lado seguido, por uma opção de acolhida, acolhida, de fato, do nascituro, ou acolhida, de fato, da mãe doente, porque a unidade fetoplacentária, que é única e tem um componente doente, ela tem que ser respeitada. E essa criança, se tiver uma afecção muito permanente, vai morrer no momento do parto. Esse momento é importante. Essa acolhida é muito importante. É preciso que se instale, eu me proporia na minha área, a estar auxiliando na formação de grupos de acolhida que não levem ao caixão, que não levem ao abortamento, que não levem à antecipação do parto. Porque eu acredito que a gente vive num mundo de construção, principalmente, senhor ministro, como médica, como professora de medicina. é muito difícil falar em desconstruir. Eu pediria que lembrássemos de viver num mundo que ainda reste esperança, sem desconstruir e sem eugenia. Eu agradeço. Muito bem. Cumprimento a professora Ieda pela preocupação, que também é minha, relativamente ao nome. E devemos ouvir e ouvir com muita atenção. Eu creio que é para isso e não para colóquios reservados que estamos nesta sala, na sala de sessão da primeira turma. Em síntese, eu peço aos assistentes que mantenham o silêncio. Se quiserem trocar ideias, que deixem, por gentileza, o recinto. doutor Luiz Roberto Barroso, com a palavra. Professora Ieda Terezinha, eu gostaria de manifestar profundo respeito, sincero, pelos valores, pelas convicções que a senhora professa. e acho verdadeiramente que quem pensa diferente de mim não é meu adversário, é meu parceiro dentro de uma sociedade plural que nós queremos construir. De modo que eu reitero com muita sinceridade, o apreço pela sua presença aqui por permitir que isso se torne um debate, verdadeiramente. Eu bem entendi, a senhora ostenta a qualidade de professora da Escola Paulista de Medicina. E é nessa condição que a senhora falou. Portanto, a senhora não representa uma sociedade científica nem o Conselho Regional de Medicina para este fim. Certo? Na realidade, eu represento aqui a Associação para o Desenvolvimento da Família que solicitou a minha presença como professora de endocrinologia da Escola Paulista de Medicina. Não represento aqui o Conselho Medicina ao qual pertenço ainda nessa gestão. não represento a ideia do Conselho... Esta Associação para a Defesa da Família, qual é a missão dela? Qual é o fim institucional dela? O nome já poderia estar claro que é o desenvolvimento de opções para a educação, para o amor, para a família de uma forma aperta em toda a sociedade. Eu não poderia estar aqui falando regularmente como um gestor da Associação de Família porque eu não tenho essa competência. Eu estou aqui como técnica para dar subsídios sobre essa questão endócrina da gestação que não é falada na mídia. fala-se de aspectos que são obstétricos e não se fala da intimidade do processo da anencefalia, esse processo endócrino da anencefalia. Entendo. Eu não sou médico, mas os médicos que nos assessoram nesse debate afirmam que um feto com anencefalia não possui hipófise, diferentemente do que a senhora expôs. eu, então, gostaria, eu não estou em condições de fazer este debate com a senhora. Portanto, eu apenas gostaria que a senhora nos esclarecesse se esse é o ponto de vista que defende. Na realidade, é isso. Eu até agradeço a sua pergunta porque me permite contar ao senhor que a associação da anencefalia com essa adrenal comprometida já é feita no fim do século XVII, início do século XVIII por um anatomista morgani. O morgani que vive entre fins de 1600 para início de 1700 ele anota essa ocorrência de deficiência do desenvolvimento do cérebro e associa isso ao mau desenvolvimento da suprarenal. Nesse momento não se tinha nenhuma ideia dos eixos endócrinos controlados pela hipófise. realmente o desenvolvimento hipofisário a hipófise é um órgão que tem dupla origem uma no sistema nervoso central e outra no sistema digestivo um desce em direção ao embrião a porção caudal do embrião e outro sobe na porção cefálica. Esse é um conjunto que nos casos de anencefalia pode-se detectar um desenvolvimento prejudicado. Então, às vezes tem um pouco mais de neurohipófise às vezes tem um pouco mais de adenohipófise e isso é um comprometimento da hipófise. Eu diria ao senhor que do ponto de vista dos colegas que me antecederam e até o aspecto técnico da colocação do senhor ministro existe um aspecto que é o pragmático da medicina que é a resolução do problema do obstetra e do ginecologista. Agora, quem pensa como endocrinologista tem um pensamento da fisiologia daquele órgão e às vezes não atua de uma forma que possa ser tão pragmática como se gostaria. Professor, se a senhora pudesse me responder sim ou não, um feto com anencefalia possui hipófise? Às vezes sim. Obrigado, estou satisfeito. Doutor Evandro, pela Advocacia da União, satisfeito. Obrigado. A ilustre subprocurador-geral da República que nos assiste, doutor Guizzi. excelência à exposição trazida pela doutora Ieda levantou um aspecto que me pareceu bastante relevante que é relativo à questão dos agrotóxicos no aumento da produção da anencefalia no país. Portanto, se ela puder esclarecer um pouco mais a respeito dessa questão e qual a origem dessa afirmação é porque me parece que isso envolve também uma questão de saúde pública porque temos verificado de fato que esse enfim aumento tanto pelo diagnóstico mas também com essa possibilidade da expansão dos agrotóxicos em geral especialmente os organoclorados e que se ela puder dizer alguma coisa eu agradeceria. Eu também agradeço muito me sinto muito honrada com esse seu questionamento. De fato eu trabalho em área que estuda o desenvolvimento humano e muito desenvolvimento humano de tumores e em função disso nós entramos numa área que é muito perigosa que é a área dos desresistentes e que é muito